Sem asfalto, sem calçada, sem rede de esgoto, sem luz regularizada, os moradores que residem na comunidade Novo Horizonte convivem com inúmeros problemas. A Marta veio morar com a família na rua Padre Pedro Leonardo há três anos e para ela tudo fica mais complicado. A Sara, de seis anos, se locomove com uma cadeira de rodas. Ela tem mielomeningocele e ela tem hidrocefalia, ela usa válvula, DVP, e a dificuldade que a gente tem é de subir a lomba e descende de chuva. E de chuva não tem como se ficar na cadeira, porque a gente já caiu com ela algumas vezes. Claro que ela não chegou a se machucar, porque daí eu pego incline na cadeira, mais fácil eu me machucar do que ela, porque se ela se machuca, agrava mais. A Marta leva a menina todos os dias para a creche e o trajeto que demora cinco minutos até a avenida principal da Restinga é feito em quase meia hora, já que a cadeira tem que desviar dos buracos. A Sara já perdeu até mesmo consulta médica em dia de chuva. Foi no Presidente Vargas, eu consegui um ano depois remarcar. A situação é tão grave por aqui que na Páscoa a casa da família pegou fogo e os bombeiros não conseguiram subir aqui. Eles perderam absolutamente tudo. Só agora, com muito esforço e através de doações, é que eles estão conseguindo construir uma residência nova. Mas falta muito para deixar tudo acessível para a Sara. Acordei com o clarão e o calor pegando e quando acordei assim já estava tudo em chama já a casa. E aquele PVC pingando em cima das coisas, preto assim, sabe? E a gente só deu tempo de eu chamar minha esposa e tentar abrir a porta. Eu tive que dar um chute na porta desse aí. E depois eu gritei, os vizinhos, tudo vieram nos ajudar. A prioridade da família agora é colocar um piso na casa nova. Enquanto ela não faz a cirurgia ainda, ela tem que deixar ela no tapete, alguma coisa ali, porque daí ela consegue se locomover se arrastando, né? Ali, ela brinca ali no chão, a gente bota os brinquedos num tapete, ela brinca, fica ali brincando. Mas ela quer a casa dela, né? Ela quer o quarto dela, porque ela só dormia no quarto dela. Garantir o conforto da Sara dentro de casa é importante. Mas a menina também precisa conviver com outras crianças na creche e ter condições de ir ao médico. Por isso, a família já pediu ajuda pra muita gente e já não sabe mais quem procurar para deixar a rua mais acessível. A gente já falou com deputados, vereadores só ficam na promessa, dão de 30, 40 dias. E não diz que vai passar uma retro, uma máquina, mas não passa nada, continua a mesma coisa. Os médicos da ACD lá dizem que ela tem chance de andar, então tudo que nós pudermos fazer por ela, nós estamos lutando, fazendo, porque se tiver que dar nossa vida por ela, a gente vai dar nossa vida por ela, tudo.